Música Vamos pra cima todo mundo, caro bem! 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 Vamos pra cima todo mundo! Vamos pra cima todo mundo, caro bem! Vamos pra cima todo mundo, caro bem! Vamos pra cima todo mundo, caro bem! Vamos pra cima todo mundo! Vamos pra cima todo mundo, caro bem! Vamos pra cima todo mundo, caro bem!